Chegou o inverno e você que ama conjuntinho, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar. Conjuntinho de 3 peças tá R$ 110,00. Conjuntinho de 2 peças tá R$ 100,00. Conjuntinho de calça e blusa tá R$ 100,00 também. Vestido de manga longa tá R$ 70,00. Todos esses aí tem do P até o G, veste até um R$ 48,00. Olha essa novidade que chegou, modelinho importado, blusinhas do P até o G, R$ 85,00. Maravilhoso! Pra você que gosta de uma promoção, tem bastante opções de modelinhos e cores também, a partir de R$ 25,00. E pra você que gosta de um modelinho diferenciado, temos esse modelinho de casaco aqui, só importado do P até o GG, por apenas R$ 45,00. E lógico que não pode faltar também um cargo, né? Tem a partir de R$ 50,00 e várias opções de modelos e cores. Se você quer mais informações, comente T39. I'm so sorry for your loss.